Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Tô louco! Ah, sua mãe vai ser minha, hein? Se você voltar, sua mãe é minha, hein? Pera o cara ali, mãe, né? Confiantíssimo. Cadê? Volta aí. Volta pra essa aí. Bomba plantada. Dois trouxas. Dois trouxas. Bomba no alza A. Flash! Tô bem na minha pica. A missão falhou. Star Lenda 1, pô, de crema, né? Já antei bem, né? Pra ele não era melhor jogar SEF da Europa? Não sei, mano, mas joga SEF aqui, pô, a conta dele tem coisa pra caralho. Granada! Caralho, mano. Queima! Queima, rosca, queima. Não! Granada! Pulinho, ó. Ele vai dar pulinho, ele vai dar pulinho, ele vai dar cozinha, ele vai dar pulinho, ele vai dar pulinho. Ah, ele correu, não é? Fire na pica. Golada! Ah! Bombe? Ah! Flash! Não vou pra quê, jogador? Agora a tia dele vai saber como é que tá aqui. Fire na pica. Granada! Granada! Fire na pica. Marinha, marinha, marinha. Todos, proxas. O RISC venceu essa batalha. Minha dos dois reais de volta. Porra, mané. Pode, me manda uma gifera de outro animal aí, cara. Um flash! Vou botar aqui na água, então. Granada! Ah, 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 ah. Guerra na pica. Granada! Granada! Granada, eu escolho você! Fire na pica. 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 Mano, como é assim, velho? Missão cumprida Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Mano fazendo meu avô lutar judô com o galo de estimação dele. Sem querer machuquear o galo. Calma aí. Sem querer machuquear o galo, só que parece que o galo gostou, ele rachou o bico. Mas tá... Que tá tipo de parada? Que cara é esse cara, velho? E aqui o galer, rio, 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 rio. Ai, na moral, cara. Ai, na moral, mano, esse cara aqui não cansa de morrer não, né? Pô, todo da vida, cara. E veio aqui, ele morreu, cara. E aí, qual que tem a zona do cara? É mulher de bandido esse cara aí, certinho. Aponha, aponha e não larga. Aponha, aponha e não larga, mano. Gosta, né? Gosta. Mas se é o Speed, tipo, só troca a skin. Que foi da mesma... Da mesma, como é que fala? Olha o cara aqui já, mano. Lazarenta. Caralho, é inimigo? Fui convocado pra camp. Ah, Matheus, você é ramelão, cara. Fala comigo, não. Tá um tropinho, ó. Tipo assim, mano. Tem que vocês podiam me ver, né? Cara, matei eu errado, senhor. Caralho, que merda. Caralho. Ah, tem bastante gente gastando dinheiro. Tá com a mão de sangue, não é? Ué. Pô, esclifter tá chapa, né? Granada. Eima. Eima. Sua mãe é minha. Ah, sai da minha frente. Não é o cara que rushou base na... Ele tá na base nossa, né? Não está tendo não. Acho que o nome dela é o Splatão. O Splatão é igual mesmo. Joradão, hein, moço? O Splatão é igual mesmo. 2 pro chest. Acapoint. Não. Deixou subir, rapaz. Agora eu tava ali não, né? Andando a cozinha dele. Roger that. Fire in the hole! O vagabundo tá dando o bombe já, último deixo. o 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 com essa mira aí ó você já pode ter certeza entregar o round a mira a mira a mira e caralho e caralho eu falei que o amigo ia ganhar valeu caiu largou praia mané soltou refém finalmente fomei de novo o 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